A inflação no Brasil recuou em maio na comparação mensal, situando-se em 0,47% e recuou para 11,73% na medição em 12 meses. Os números foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quinta-feira. Em abril passado, a alta dos preços foi de 1,06%, a maior em 26 anos para este mês. E o índice atualizado ficou então em 12,13%, um percentual inédito desde outubro de 2003, segundo dados oficiais. De acordo com o IBGE, oito dos nove grupos estudados tiveram altas em maio. O aumento dos preços dos produtos básicos motivou o Ministério da Economia a ordenar em maio a redução das tarifas de importação de uma lista de mercadorias para reduzir seu custo. O índice de preços ao consumidor acumula alta de 4,78% nos primeiros cinco meses do ano, aproximando-se do teto de 5% da meta do Banco Central para 2022. Na quarta-feira, uma pesquisa revelou que cerca de 33 milhões e 100 mil pessoas passam fome no Brasil. O número é 73% a mais do que em 2020. O estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar usou dados coletados entre novembro de 2021 e abril de 2022. A pesquisa mostra ainda que mais da metade dos habitantes sofre algum tipo de insegurança alimentar. A situação seria consequência da continuidade do desmonte de políticas públicas, a piora na crise econômica, o aumento das desigualdades sociais e o segundo ano da pandemia de covid-19.